Salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula de Biologia e o tema da nossa aula de hoje vai ser Herança Ligada ao Sexo, tá? Vem comigo! Herança Ligada ao Sexo, pessoal, vocês têm que ter, antes da gente entrar propriamente em Herança Ligada ao Sexo, é preciso você saber quais são os cromossomos sexuais. O cariótipo humano, ele é formado de 44 autossomos mais o par de cromossomos sexuais. Os genes que a gente vai explicar hoje aqui estão nos cromossomos sexuais, que podem ser chamados de alossomos. Os alossomos são os cromossomos sexuais, tá certo? Então aqui é bom vocês já saberem diferenciar autossomos, genes que estão nos cromossomos autossomos, eles vão ser sempre homólogos, e os cromossomos alossomos são os cromossomos sexuais. Hoje nós vamos tratar dois exemplos de Herança de genes que estão nos cromossomos sexuais. Mas mesmo assim, é interessante vocês prestarem atenção, aqui ó, eu esquematizei, dois cromossomos, os cromossomos sexuais do homem, que é XY, tá? Toda mulher biologicamente ela é XX, todo homem biologicamente ele é XY, tá? Então, os cromossomos X, eles são maiores que os cromossomos Y. E aí, o cromossomo XY, ele tem uma parte dele que é homóloga. O gene que tem aqui no cromossomo X, tem uma parte que é homóloga, que é correspondente a ele no cromossomo Y. Mas, as heranças ligadas ao sexo, muitas delas estão relacionadas nessa parte que é não homóloga. Essa parte não homóloga vai ter genes que vai estar presente aqui e não tem o correspondente dele no Y aqui, tá certo? Então, vocês têm que ficar atentos a isso. E os dois exemplos mais clássicos são daltonismo e hemofilia. Então, daltonismo e hemofilia são heranças de genes que estão ligados ao cromossomo X. Aqui a gente tem o Dzão e Dzinho, ou vou colocar Dzão e Dzinho para daltonismo e Hzão e Hzão para hemofilia, tá certo? E aí, gente, rapidinho aqui, as principais heranças ligadas ao cromossomo X, a gente tem as recessivas. Daltonismo e hemofilia. O que é daltonismo? Daltonismo é a dificuldade de distinguir algumas cores. Então, tem pessoa... e tem grau também. Tem um grau de daltonismo que é de vermelho para laranja. Tem outro grau de daltonismo que é azul, violeta e verde. Então, tem grau de daltonismo. O daltônico não é igual muita gente pensa que enxerga cinza, em escala de cinza. Não, não é isso não. Ele não consegue distinguir algumas cores, tá? E aí, a hemofilia é um caso de dificuldade de coagulação sanguínea. As pessoas hemofílicas, elas têm uma dificuldade de coagulação sanguínea. Se ela sofreu um corte, ela tende a ter hemorragias. E ela tem que estancar aquela hemorragia rápida e correr para o hospital para tomar o coagulante e ela conseguir estancar aquele sangravinho, tá? Eu vou hoje aqui, a gente vai dar mais ênfase no daltonismo do que na hemofilia. Mas, todas essas duas aqui são recessivas e elas estão no cromossomo X. O gene dessa doença, dessa anomalia genética, está no cromossomo X, tá? E ele vai respeitar aqueles princípios lá de dominância de Mendel A, tá? Vai ter o dominante, o recessivo e a gente vai analisar aqui. Outra herança ligada ao X que é dominante é licantropia. A presença de pelo nos rostos. Licã vem de lobo. Esse pelagem no rosto em excesso é muito comum na Índia lá e tal, na Ásia lá. Pessoas com muito pelo. E essa é uma herança ligada ao X dominante, tá? E tem as do Y, que é só do Y, só dos homens, e aí já é uma herança restrita ao Y. Depois eu faço uma aula só sobre isso para vocês aí. Hoje a gente vai ver a herança ligada ao X, daltonismo, que é a mesma da hemofilia. Tudo que eu falar em relação ao daltonismo vale para a hemofilia. Então fique atento, porque o daltonismo, o gene que causa, a pessoa não consegue distinguir, o daltônico, ele é um gene recessivo e a gente vai usar a letra Dzinho, tá? Dzinho é o gene recessivo do daltonismo e Dzão vai ser o normal, tá? Então como é que ficariam os genótipos e fenótipos para daltonismo? Ficaria o seguinte, outra coisa aqui, ó, são cinco possíveis genótipos, tá? E aí a gente tem aqui, ó, analisando aqui, XY, isso aqui é homem ou mulher? É um homem, XY, biologicamente, é um homem. Esse XY, ele pode ser XDzão, homem, normal, ele enxerga normal, e pode ser XDzinho, vai ser um homem também, XY, XY, XDzinho, Y, que é homem daltonico, tá? E a gente vai ter, a mulher, ela é possível ter três diferentes genótipos. E fique atento aqui para você entender como é que pode acontecer aqui na mulher. A mulher, ela pode ser XDzão, XDzão, é uma mulher normal, X é XX, mulher. Se ela é Dzão, Dzão, ela é uma mulher normal, tá? Ela pode ser XDzão, XDzinho, ela vai ser XX aqui, mulher. Ela vai enxergar normal, tá? Mas ela é chamada de normal portadora. Portadora, tá? E por último, a gente vai ter XDzinho, XDzinho, que é a mulher daltônica, mulher daltônica, tá certo? E isso aqui, gente, esse Dzão e Dzinho é a mesma coisa se fosse hemofilia. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mas, para a gente entender isso aqui melhor, eu separei um exercíciozinho aqui bem bacana, que dá para a gente explicar e entender bastante como é a relação de transmissão dessas características. Aqui, visualmente aqui, a gente já consegue distinguir que o quê? Para o homem, quem tem a maior chance de ter daltonismo? Homem ou mulher? Se você for prestar atenção aqui, o homem, quanto xz ele tem que ter para ser daltonico? 1. A mulher, 2. Então, a chance da mulher ser daltonica é menor do que a chance de ter homem daltonico. Muito bem. Então, está aqui a explicação teórica. Eu vou resolver esse exercício. Para resolver esse exercício, eu vou apagar aqui em cima. Eu vou ter que apagar aqui, porque o meu quadro é muito pequenininho. E aí, eu vou deixar só os genótipos aqui e vou resolver esse exercício que dá para a gente fazer várias inferências bacanas, tá? Para vocês entenderem como que funciona essa herança aí. Então, vamos ler aqui, ó. Do casamento de um homem normal, ó, com uma mulher normal, para visão de cores, nasceu uma criança daltonica. E aí, para você resolver esse exercício, você vai usar uma outra técnica que eu já expliquei, tem aqui no canal, que é heredograma. Então, você tem, ó, um homem representado pelo quadradinho, casa com uma mulher também normal, tem uma criança daltonica. Ele não fala que sexo que é essa criança. Se ele não fala o sexo, eu represento com um losangro e aqui a gente vai colocar que ela é daltonica, tá? E aí, gente? Aí ele pergunta assim, ó, quais os genótipos do casal? Então, olha só, ele quer saber essas letrinhas aqui do casal. Então, como é que a gente vai resolver? Gente, começa do mais fácil. Todo homem, biologicamente, ele é XY. A mulher, XX. Beleza. Agora eu vou colocar o gen do daltonismo. O daltonismo é recessivo. Então, se o homem, ele é normal, ele só pode ser o quê? X, D, Y. Beleza. A mulher, ela é normal. E aqui, a mulher, ela pode ser dois normais. O normal, normal. D, D, E o normal portadora, que é o D, Z, Z. Então, se ela teve uma criança aqui que era daltonico, então, aqui ela tem D, Z, Z aqui. Esse D, Z, Z aqui, não é possível ele vir do pai. Obrigatoriamente, ele vai ter que vir da mãe. E aí, vai forçar a mãe a ser normal portadora. E aí, ela é normal, o exercício falou que ela é normal, ó, Mulher normal. Se ela é normal, ela tem que ser Dzão, Dzinho. Agora, essa criança aqui, ela é daltônica. Falou que é... Ela é daltônica. Só que não falou o sexo. Aí a segunda pergunta é, qual o sexo da criança daltônica? E aí, gente, pra ser essa criança ser daltônica, ela só pode ser de um sexo. Analisa comigo aqui. Se o pai mandar o X Dzão dele aqui, essa criança não vai ser daltônica, porque o Dzão, ele é dominante sobre o Dzinho, impede o Dzinho de manifestar, a criança seria normal. Então, esse X aqui, pra dar daltônismo, é X Dzinho. Agora, o pai, obrigatoriamente, pra ser daltônico aqui, o pai tem que mandar o Y. Se manda o Y, essa criança aqui passa a ser, então, do sexo masculino, biologicamente, do sexo masculino. Tá? Então, aqui, ó, olha só que bacana aqui esse exercício, bom pra gente explicar essa matéria. Eu não tinha nenhum genótipo da família aqui. Através das informações, eu construí o helenograma, descobri os genótipos, e ainda descobri o sexo da criança, que é até a alternativa B aqui, ó. Qual o sexo da criança daltônica. E, por último, vai perguntar assim, ó. Quais os possíveis genótipos e fenótipos dos próximos filhos desse casal? Então, os próximos filhos aqui, ele quer saber aqui, como que vai ser os genótipos e fenótipos aqui dos próximos filhos. E pra mim saber os genótipos e fenótipos, eu tenho que fazer o cruzamento do pai com a mãe lá. Então, vamos lá. Vamos fazer o cruzamento aqui, ó. O pai é x, d, zão, y, a mãe, x, d, zão, x, d, zinho. Como é que eu vou fazer esse cruzamento? Vamos fazer esse cruzamento aqui na distributiva. Vou até tirar esse x aqui, porque fica, x com x fica complicado. Primeiro aqui, esses dois, nós vamos ter o quê? x, d, zão, daqui, e o x, d, zão, de lá. Agora, olha aqui, ó. Primeiro aqui, com o segundo lá. O que é que vai dar, ó? Vai dar x, d, zão, e x, d, zinho. Agora, vamos aqui, ó. Esse aqui com esse aqui. Vamos colocar ali. Vai dar o quê? x, ó. Seria y, x, d, zão. Seria assim, ó. y, x, d, zão. Só que o x, d, zão, sempre vem primeiro. Então, você vai colocar x, d, zão, y. E, por último, seria esse y com esse dzinho. Que é o quê? x, d, zinho, y. Então, olha só. Aqui a gente tem os quatro genótipos dos possíveis filhos. Agora, vamos analisar os fenótipos. Isso aqui, gente, é homem ou mulher? Mulher. x, x. Mulher. Ela é normal ou daltônica? D, zão, zão, normal. Olha aqui, ó. x, zão, x, zão. x, zão, x, zão. Mulher, normal. Vamos padronizar aqui que eu coloquei os d maiúsculo. Então, os d vermelho. Eu vou colocar, tá? E aqui, vamos lá. Padronizar. x, d, zão, x, zinho. x, zão, y, x, zinho, y. Tá? Então, esse aqui, x, x, é uma mulher. Mulher. Se ela é x, zão, x, zinho, normal portadora. Tá? Normal portadora. Aqui, é homem ou mulher? Homem. Ele vai ser o quê? Normal. E, por último, aqui, vai ser um homem daltônico. E aqui, gente, como é que vai ser as proporções? Se você falar em nível de probabilidade, quais seriam as probabilidades? Eu vou ter um quarto de cada. Um quarto equivale a 0,25 ou 25%. Eu vou ter 25% de chance de ter cada genótipo aqui. E aí, essas aqui, em cima aqui, a gente tem os genótipos, embaixo, a gente tem os fenótipos, e em vermelho aqui, eu tenho a probabilidade. Tá certo? Então, tá aqui um exemplo prático, fácil, que dá pra você fazer várias inferências a respeito aí. Então, quando a gente tem, ó, filhos afetados de pais normais, é porque a mãe, obrigatoriamente, é normal portadora. Pais normais, filho afetado, a mãe é normal portadora. Tá? Existem outras, outros, heredogramas interessantes pra gente estudar. Tá? Mas, pra não ficar grande, tá aí, um exemplo de herança ligada aos centros. Tá? Não deixa de dar aquela curtida no like aí, se inscrever no nosso canal. Forte abraço, tudo de bom. Tchau.